Olá pessoal, o Caicô em Foco foi convidado para vir aqui até o bairro Paulo VI, olha só, que vem aqui na passagem do bairro Paulo VI para comparecer ao cocktail de reinauguração da Sandrinha Niles Design. Sandrinha que está aqui nesse ponto há 5 anos ou mais de 5 anos, né? E agora resolveu transformar o seu ponto comercial, o seu salão, sua clínica de atendimento aqui. Muitos clientes já chegando, amigos da Sandrinha e você, claro, é o nosso convidado para conhecer essa história. Vem comigo! Eu sou de família humilde, comecei com 12 anos com materiais emprestados de uma vizinha minha, que a gente tirava mais para brincar, né? Quando a irmã dela saía para trabalhar, a gente pegava as coisas da irmã dela e ia brincar. E dali me despertou esse interesse, essa vontade de praticar sempre. E eu fui tomando gosto e querendo aquilo, né? Na brincadeira foi ficando sério, né? A vizinhança foi querendo e querendo e eu não sabia nem o que cobrar, nem como funcionava. Mas foi ficando sério e eu fui gostando cada vez mais. Aí comecei a fazer unhas profissionalmente, atendendo de casa em casa. Aí me casei aos 16 anos, fui mãe aos 16 anos. E aí eu fui cada vez mais ganhando espaço, né? Ganhando clientela e tinha necessidade de montar um cantinho para que eu atendesse em um espaço para mim não ficar longe da minha filha. Mas mesmo assim, a dificuldade fazia com que eu saísse da minha casa para ir atender de porta em porta. Ao se passar três anos, veio a chegada da minha segunda filha, que veio prematura. E eu tive a necessidade maior ainda de ter um espaço para me ficar dentro da minha casa, né? Para que eu sempre estivesse ali. No momento que eu não estivesse trabalhando, eu fosse cuidados a fazeres domésticos e das minhas filhas, né? Aí senti a necessidade, né? De ter um espaço montado. Fiquei dentro da minha casa, mas não era aquele espaço bacana, né? E faz cinco anos que estou aqui nessa residência, com esse pontinho montado. E tinha necessidade de montar uma coisa mais ampla e mais moderna para as minhas clientes. Então aqui no Paulo VI, nesse ponto aqui, já faz cinco anos que você trabalha aqui nesse local. Isso, cinco anos. Então resolveu agora, já nesse reta final do ano 2022, fazer essa mudança, né? Por que foi que você realmente resolveu fazer essa reforma, deixar o seu salão de cara nova, né? Porque minhas clientes merecem. Isso tudo é por elas. Eu gosto de dar o conforto. E com certeza, cada uma delas que pisam aqui, que fazem a vida da gente diferente, merecia um espaço como esse. Sandrinha, agora vamos falar que você trabalha em família, né? A gente já está mostrando aqui as meninas. Trabalho com a Amanda, né? Minha prima faz mais de oito anos já que trabalha comigo. Minha filha também, Sawane, que já trabalha comigo há algum tempinho, há uns dois aninhos. Já coloquei ela para tomar de conta de agendamentos, né? Estuda pela manhã, mas me ajuda na parte da tarde. Vou falar com a prima então, que faz oito anos que trabalha com você, né? Dos vinte a oito com a Sandrinha. E agora, nova cara do salão. Como é que está aí a expectativa para essa nova era, né? A expectativa está enorme, né? Para a inauguração do novo ambiente. Espero que as nossas clientes tenham gostado do nosso ambiente. Sempre procurando inovar, disponibilizar o melhor, né? Para elas que elas merecem. Sandrinha, nesses cinco anos você vem evoluindo. E o que o salão hoje oferece para todos os clientes? Nós oferecemos todos os serviços, né? Em termos de unha. Desde a unha simples, a postiça, ao alongamento, né? A gente vem sempre buscando inovar em cursos, em congresso, para melhor servir as nossas clientes. Eu achei incrível, né? A Sandrinha é merecedora de tudo isso. Eu estou com ela desde quase o início que ela começou a fazer unha. Eu acho que desde 2009 eu faço minha unha com ela. E eu fico feliz por toda a conquista dela, porque ela luta, batalha, né? É merecedora por tudo isso e ficou muito lindo. Já era bom o espaço de Sandrinha. Agora ficou melhor, maravilhoso, mais aconchegante, mais confortável, né? Já faz um tempo já que eu faço as minhas unhas aqui. O atendimento dela é muito bom. Ela é uma pessoa que faz de tudo para aconchegar as clientelas dela. Ela sempre tem tudo de bom para agradar a gente. Isso é sensacional de Sandrinha. Quero aqui agradecer, né? A minha equipe, porque sem elas eu não teria conseguido. A minha família, né? Meu esposo, minhas duas filhas. E também quero convidar a você que não conhece o nosso espaço, não conhece o nosso trabalho. Vim nos conhecer. E também agradecer a todas as nossas clientes. É por vocês que nós fizemos tudo isso. E com direito a muito pagode aqui na frente de Sandrinha. O Sandrinho Diamante Negro cantando. As clientes aqui, ó, aproveitando esse coquetel, aproveitando o ambiente. Aqui no bairro Paulo VI, a gente agradece a Sandrinha que nos convidou para vir e mostrar esse momento especial para a vida dela. E mostrar para vocês que são seguidores aqui do nosso Caicó em Foco, né? Sempre a gente mostra a história de toda a nossa cidade, da região. E principalmente pessoas como a Sandrinha, que conseguem realizar os seus sonhos. Música 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 E se somente esteja